O jogo de terça é contra o Inter, que ontem fechou a 26ª rodada da Série B. O líder e o vice-líder se enfrentaram, enquanto a torcida do Paraná, né, torcia por um empate, dava aquela secada, mas aí não deu, o Inter acabou vencendo e agora abriu 5 pontos do Paraná. O Inter abriu o placar no Beira Rio. D'Alessandro avançou pela esquerda e cruzou. Edenilson na área fez de cabeça. O América buscou empate ainda no primeiro tempo. Luan invadiu a área e bateu encobrindo o goleiro Danilo, sem chances de defesa. Na segunda etapa, o Wendel lançou, Camilo deu uma ajeitada de cabeça para Nicoló Lopes mandar para o gol. Fechou o Inter 2, América 1. Só lembrando, né, antes de terça-feira o Paraná Clube ainda joga na sexta-feira contra o Figueiredo. Exatamente, amanhã, né.